Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um SBS, perguntas feitas por vocês, meus ilustríssimos amigos, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Enquanto você assiste esse vídeo, uma nova rodada de perguntas pra você que tem qualquer dúvida de qualquer anime, geralmente vai ser só de opção, mas tudo bem, qualquer dúvida, tem um link aqui embaixo, você pode clicar nele, ou entrar no canal e ir na aba de comunidade, lá vai ter um campo pra você deixar a sua pergunta pra ela aparecer aqui no canal. Ou também pode me mandar lá pelo Instagram, vai lá e me manda uma mensagem com a hashtag SBS pra mim saber que é pra responder em vídeo, tá bom? Então essas duas formas de você mandar uma pergunta pra aparecer aqui no vídeo. Bora lá, sem mais delongas, começando com a pergunta que teve mais likes da Princesa de Johnny, um belíssimo nome, diga-se de passagem, para uma pirata. No episódio de encontro, ou no capítulo entre Barba Branca e Shanks, o velhote chama o Shanks de bastardo. E ela tá perguntando se pode ser uma dica jogada ali pelo Oda na nossa cara, sobre Shanks ser filho de um dragão celestial, ou quem sabe de algum rei, de um reino antigo, ou mesmo parente de Insana. Bom, aqui eu tive que releir o mangá pra ter uma interpretação da cena e conseguir responder pra vocês. Quando ele chama o Shanks de bastardo, vocês podem depois dar uma lida nesse capítulo, que é o capítulo 434. Ele diz mais em forma de insulto e não afirmando que ele é um bastardo. Por exemplo, na frase ele diz, o Shanks ele entra com o Haki no navio e o Barba Branca diz que não é uma forma de se entrar ativando o seu espírito desta forma. E depois ele o chama de bastardo com um belo ponto de exclamação. Se ele fala assim, um cara bastardo como você entrando no meu navio usando o seu Haki, aí sim teremos indícios que talvez ele poderia ter alguma ligação. É muito interpretativa esta cena. Eu interpretei mais como um insulto e não como uma dica sobre Shanks. Mas isso não quer dizer, não descarta que Shanks tem alguma ligação com alguém, tá? Possivelmente com Rox de Zebek, porque Shanks nasceu mais ou menos no período de sua queda. Então ele pode, sei lá, talvez ter filho desse capitão dos Rox. Ou sim, ele pode ter uma ligação com Issamal ou com qualquer nobre mundial. Pode acontecer. Mas especificamente nesta cena eu acho que o bastardo foi mais para insultar ele do que para fazer qualquer tipo de ligação com suas linhagens sanguíneas. João Pedro fez uma pergunta aqui que ele achou que é um pouco enviajada, mas na verdade muita gente tem dúvidas, eu recebo diversas perguntas sobre isso. Será que um usuário de Akuma no Mi não fica fraco em contato com a água do mar? Mas na verdade não sendo o mar que faz isso e o contato com o sal? Porque na crença popular o sal afasta os demônios e dentro da obra ele não se lembra de ter visto eles ficando fracos em água doce. Olha só, vamos lá. Não é o sal, tá? O sal não afeta porque temos o Kairuza aqui. Kairuza aqui são chamados pedras do mar e não é feito de sal. Porém tem um outro detalhe que eu posso explicar para vocês aqui. O que afeta as Akuma no Mi? O Oda respondeu isso em um SBS. E as Akuma no Mi, os usuários, eles são suscetíveis a todos os tipos de água, não apenas a água do mar. Isto inclui até mesmo o Mar Branco de Skypiea. Porém, ele disse que mover a água como chuvas ou ondas não afeta o seu usuário. Apenas a água parada é capaz de enfraquecê-los. Isto é demonstrado, por exemplo, você disse que não se lembra de contatos em água doce, mas o Luffy acabou tomando banho de chuva por conta do Dance Powder, aquele pó que fez chover e ele não sentiu seu poder escapar naquele momento, ele não ficou fraco. Ou mesmo em Zou, quando o Zunisha jogou água ali nas costas de todo mundo e o Luffy foi acertado pela água, ele tomou um banho ali e não foi afetado, ele não ficou fraco. Então, água e movimento não afeta os usuários, somente água parada. Você pode ver, por exemplo, durante o filme Z, quando o Brook e o Luffy estão tomando banho em uma banheira e eles estão totalmente fracos por estarem submersos. Então, sim, qualquer tipo de água afeta, não, o sal não afeta, ok? Água em movimento não afeta, água parada afeta. Vou responder aqui do Marcelo B, que é do nosso grupo de membros e apoiadores lá do nosso canal. E ele me mandou aqui perguntando se o SOAP pode ter algum desenvolvimento para o país do ano, porque realmente ele está bem sumido das páginas e não se falou muito sobre o Haki que ele tinha acabado de despertar. Olha, eu acho que o SOAP vai ter um desenvolvimento, sim, como todos os membros da tripulação, mas não um desenvolvimento de destaque como, por exemplo, tivemos com o Sandy. Eu acho que o momento do SOAP é, após isso, a Ilha dos Gigantes, que é onde ele quer chegar há muito tempo. Ele tem o sonho de chegar a esta ilha e ali, sim, teremos um belíssimo de um desenvolvimento do SOAP. Eu acho que aqui teremos um desenvolvimento coletivo, talvez com um pouquinho de destaque a mais para o Zoro, que tem diversos indícios ligando, e o SOAP fica para o próximo arco, onde possivelmente, talvez, teremos aí a aparição do seu pai e aí, sim, ele vai ter o destaque e se tornar o deus dos atiradores. Respondendo aqui do Instagram, do Kered Guedes, ele perguntou se o Roger poderia ter uma comunidade e se essa fruta poderia pertencer atualmente a Dragon. Olha, eu gosto bastante desta linha, mas nem sabemos se Dragon possui mesmo uma Akuma no Mi, tá bom? Por enquanto, não temos qualquer tipo de confirmação e muito menos de Roger. Ao mesmo tempo que eu gosto disso, porque o Dragon estava presente lá na execução de Roger, tem fortes indícios que ele estava ali, porque ele tinha uma forte ligação com o Rei dos Piratas. Ao mesmo tempo, eu gostaria que Roger não tivesse qualquer tipo de Akuma no Mi. Então pode ser, talvez seja até por isso que Shanks tem uma tripulação que aparentemente não tem usuários de Akuma no Mi, ele se inspirou em seu capitão. É uma linha que eu gosto também, que ninguém ali tinha frutos, na verdade. Matheus M perguntou aqui se após o fim de One Piece podemos ter uma outra aventura, um outro anime dentro do mundo de One Piece. Seria o Two Piece, né? Se poderia ser um marinheiro como protagonista ou quem sabe aí o século perdido e a história de Roger. Olha, Matheus, o Oda já afirmou que sim, podemos ter o tal do Two Piece, ou Zero Piece, né? Porque na verdade ele quer contar histórias de Garp e Dragon. Ele disse isso em uma entrevista, ok? Então sim, basicamente o próprio criador confirmou que teremos mais do mundo de One Piece. Talvez em one shots ou quem sabe novels, apesar que não é muito do Oda fazer novels. Mas ele pode fazer sim, volumes únicos, contando a história desses personagens. Afinal, todo personagem novo que aparece em One Piece pode ter sua própria história sozinha. Agora uma continuação estilo Boruto, com o Oda só supervisionando, eu vou falar pra vocês que tomara que não aconteça. Eu não gosto dessas terceirizações de obras apenas pra gerar dinheiro, tá? Eu não gosto. Você pode ver, por exemplo, com Boruto, que é uma série que eu não gosto, que as melhores cenas são quando Naruto e Sasuke aparecem ou quando se voltam ao passado pra visitar a Vila da Folha. A série não tem alma própria, tá? Eles ficam pendurados em coisas do passado. Então, definitivamente, eu espero que não tenha qualquer tipo de continuação com o filho do Luffy, por exemplo. Mas sim, conhecer mais dos personagens já apresentados no mundo seria uma ótima adição pro nosso conhecimento desse mundo maravilhoso. O Rafa Félix perguntou aqui qual que eu acho que seria o destino de Garp no final do mangá. Curiosamente, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, eu deixo aqui no card e assistam. E eu espero que vocês se emocionem como eu me emocionei escrevendo esse vídeo. Pergunta do Gabriel Vitar, lá do nosso grupo de apoiadores também. Ele perguntou se One Piece acaba mesmo em 5 anos. Ele fez um cálculo aqui de 170 capítulos e quais arcos poderiam se encaixar nesse período de 5 anos. Olha só, eu não acho que sejam só 175 capítulos. Eu acho que o Oda vai passar e não vai ser 5 anos. Ele está pressando as coisas, né? Mas eu achei muito estranho, tá, galera? Todas essas coisas jogadas de One Piece termina em 5 anos. O Oda acelerou a história, tudo. E era final de ano fiscal. Não sei, acho que eles queriam dar uma aumentada nas coisas. O Oda não escreve desse jeito. Soltando informações desta forma. Pode ser que sim, ele tomou a decisão de encerrar. Mas 175 capítulos eu acho um pouco difícil. Respondendo a sua pergunta sobre quantos arcos eu acho que cabem nesses possíveis 5 anos. Eu vejo 3 arcos, tá? O arco de One, que deve durar possivelmente aí mais um ano, um ano e meio. Eu chuto. Teremos Elbaf, que eu espero sim que seja um arco e não um mini arco. E o arco da guerra final, né? O arco de todos os desfechos aí encontrando o tesouro One Piece. Acho que são os arcos que cabem pra serem contados dentro desta saga Yonko e a saga final aí de One Piece. O Yusuke Uzumaki, o Tia Forever. Caramba, você ama todo mundo, hein? Ele perguntou aqui se em Boku no Hero podem fazer um time skip e mostrar Midoriya como já o maior herói ou vão contar a vida dele por completo. Em Shones, geralmente os time skips se tornaram moda, né? Geralmente após aí One Piece e Naruto, onde tivemos os time skips. Então acredito que sim, teremos um pulo de anos onde mostraremos não ele já como o maior herói de todos mas ele já mais velho, mais maduro e com muito mais poderes. E aí sim, ele fazendo só jornada pra se tornar o Hokage da vila dos heróis. O Castro Henrique fez uma pergunta que eu acho que eu já respondi em algum SPS mas eu vou reforçar aqui pra vocês. Ele perguntou se quem come uma Comanui precisa comer o fruto por inteiro ou basta uma primeira mordida? Porque ele viu que o Luffy só deu uma mordida e não comeu o restante da mesma. E se alguém comer o resto da fruta também ganharia poderes? Não, tá? Você só precisa dar uma pequena mordida pra ganhar os seus poderes. E se você comer o resto da fruta que já foi mordida você só vai sentir um gosto horrível você não adquire os poderes. Você pode ver um detalhe disso na Novel do Ace quando ele vai consumir a Mera Mera no Mi, tá? Ele vai dividir com o companheiro seu a fruta e o divide a fruta no meio. Porém o Ace mastiga a fruta primeiro e adquire os poderes da chama. Na sequência seu companheiro morde e só sente um gosto horrível. Então fruta só pode ser utilizada uma vez e quem a morder primeiro adquire os poderes dela. José Felipe dos Santos Vieira perguntou aqui se Catacuri pode entrar para a tripulação dos Chapéu de Palha. Olha, é uma coisa que talvez no meu vídeo de tripulantes eu não acabei citando o Catacuri mas ele seria um belo de um aventureiro, né? Aquele cara que tem perfil pra ser um capitão e se aventurar aí junto com o Chapéu de Palha. O Cata é muito forte ele seria uma ótima adição pra tripulação do Luffy mas eu não vejo tanta compatibilidade nele dentro do navio dos Chapéu de Palha. Ele pode se juntar à tripulação? Sim. Ele tem um perfil que pode ser aceito por Luffy? Sim. Ele não fez tantas atrocidades assim como um Caesar, por exemplo. O Caesar Clown dificilmente o Luffy colocaria no seu navio porque ele fez muitas coisas erradas. Mas já foi dada uma dica que o Cata talvez pode se tornar aí um capitão dos piratas da Big Bon, né? Você vê naquela discussão que estava tendo entre os filhos quem assumiria o poder caso o Big Bon caísse. Então sim, pode ser que ele se junte a tripulação do Luffy é uma possibilidade um tanto quanto baixa mas ainda existente. O Pablo Diego Santos perguntou aqui se o Ace não tivesse morrido ele poderia ser o próximo rei dos piratas por isso o Oda teve que matá-lo. Olha, o Ace era um prodígio muito mais forte do que Luffy hoje possivelmente seria muito mais forte do que Luffy. Ele estaria bem mais próximo sim do cargo de rei dos piratas porém o Ace não tinha o pensamento de se tornar o rei dos piratas. Ele tinha um pensamento conforme naquele encontro com o Shanks de quebrar o status quo ele queria quebrar o sistema inclusive o Ben Beckman ele diz na própria novel do Ace que o Ace ele se parece muito mais ele tem um espírito muito mais revolucionário do que um espírito de pirata. Respondendo a sua pergunta ele seria o próximo rei dos piratas? eu acho difícil mas ele teria todas as possibilidades sim de ser o próximo rei dos piratas. Se ele estivesse vivo aonde eu acho que ele poderia se sentar? No trono vazio. Ele seria um ótimo personagem para ocupar o cargo do trono vazio que vai ter algumas reviravoltas com o Issamar. Então esse poderia ser o herdeiro desse trono definitivamente. Mais uma aqui lá do Instagram feito pelo Leo OCX ele perguntou se o All Might tinha individualidades antes do One for All. Olha só é muito interessante né porque não foi dito mas sim pode ser que ele tenha individualidade antes do One for All e eu acredito que aquela transformação dele de ficar forte aquela seja a transformação dele porque não vimos o Midori ainda ativar esse poder tá e mesmo passando para o Midori o seu poder ele ainda consegue se transformar ficar forte então esta pode ser a sua individualidade ainda não nomeada ok? Eu acredito nesta linha mas nada confirmado. Uma do Tiago lá do nosso grupo ele perguntou se o despertar do Luffy poderia estar ligado à capacidade de apagar as coisas né já que é borracha eu vejo bastante pessoas comentando sobre isso sobre a capacidade de apagar as coisas só que isso seria um poder extra que o Luffy iria desenvolver e o despertar eu fiz um vídeo explicando isso o despertar ele aperfeiçoa o que você já faz ele não te dá novas capacidades tá bom? Se você tem uma fruta que te faz correr por mais que o Oda coloque tudo lindo bonito vários poderes várias luzes e faíscas aparecendo o despertar vai fazer você correr mais rápido então ele amplifica aquele seu poder como isso vai afetar o Luffy? Ele consegue apagar as coisas com seu poder atual? não, nem toda borracha consegue riscar as coisas mas talvez com a sua ondulação de borracha ele consiga anular alguns poderes tudo bem? Então a gente pode chegar nesse ponto que talvez ele consiga anular mas a gente tem que entrar em várias discussões e debates apagar as coisas eu acho que não acho que seria uma coisa o único que tem o poder de apagar as coisas é a borracha do autor então basicamente isso pensem no despertar como uma amplificação do poder que você já tem se você produz fogo você vai produzir um fogo mais forte em casos raros você pode conseguir afetar o ambiente recomendo que vocês que ainda não viram dê um confere no vídeo que eu fiz sobre o despertar das acumuladas que vai abrir bastante a mente pra vocês mais uma lá do nosso grupo do Eric Anderson ele perguntou se os países que o Luffy ajudou como Alabasta e Dressrosa podem aparecer na guerra final para ajudar o Luffy eu acho que na verdade é muito importante que o Luffy ganhe a confiança desses países porque parece ser algo que o Roger não fez você não escuta o Cobra falando nada do Roger em Dressrosa você também então assim qual que é a diferença da jornada do Luffy pro Roger e porque que isso afetou o quanto eles sabem do que eles encontraram na jornada final o Roger ele não teve tempo de conquistar esses países todos esses lugares que o Luffy está conquistando é muito importante para você soltar a verdade sobre o século perdido porque você vai reestruturar todo o mundo eu acho que isso é um grande fato que podemos ligar do porquê os piratas do Roger entenderam eles descobriram a verdade e tiveram outro entendimento eles não sabiam o que fazer com aquela verdade do que adiantaria revelar se ninguém poderia fazer nada e Luffy já é o contrário quando ele soltar a verdade para o mundo quantos países vão ter ao lado dele esse é o momento da queda do governo mundial e a reestruturação dele aí sim em uma forma que possa transformar o mundo em um lugar único e muito mais ordenado podemos colocar assim Kaisumi pediu para me falar bons animes com o tema de horror cósmico putz infelizmente é uma coisa muito rara o horror japonês não se baseia tanto no horror cósmico o horror japonês é mais sobre tentáculos eu não consigo te indicar bons animes de horror porque não é um nicho tão difundido e tão feito você encontra mais em mangás como por exemplo Junji Ito que é muito bom recomendo você ler mas infelizmente animes eu vou ficar devendo animes sobre horror cósmico porque basicamente eu não conheço nenhum ou se eu assisti algum foi totalmente passável e bem ruim o terror japonês é uma coisa bem cultural deles eles se baseiam bastante nos mitos deles ali e o horror cósmico já sabemos que é uma coisa que talvez não chegou tão cedo a eles o horror cósmico de Lovecraft começou a ganhar bastante fama basicamente nas últimas duas décadas duas, três décadas então o Japão quando iniciou os animes de terror eles tinham baseados nos seus contos e mitos inclusive para quem não sabe a criação dos tentáculos que você vê hoje em dia por aí até de forma meio que sexual é porque você não pode desenhar acredito que até hoje exista essa lei mas você não podia desenhar órgãos sexuais e muito menos pelos pubianos então os japoneses para conseguir contornar isto, até para fazer aquele rentaizão deles lá eles criaram os tentáculos exatamente os tentáculos surgiram para contornar uma lei que proibia você desenhar pelos pubianos ou órgãos sexuais você acredita? os caras são terríveis então está aí uma curiosidade para enganadecer a sua vida como surgiram os tentáculos do horror diretamente para o hentai Felipe Vinicius perguntou aqui qual a tripulação mais perigosa no momento de One Piece ele acredita que é do Barba Negra e eu também acredito que é a de Barba Negra a fruta do do Shiryu a Suksu que é a fruta da invisibilidade se você parar para analisar bem é uma fruta que porque ele consumiu aquela fruta? tudo bem ele pode fazer assassinatos ficar invisível mas o haki de observação consegue notar a movimentação do usuário desta fruta porém e o despertar da Suksu como seria? e se ele conseguir apagar toda a sua presença com esse fruto inclusive um navio inteiro e toda a sua tripulação então eu acho que nesta linha a tripulação do Barba Negra é a mais poderosa a fruta da Catarina Devon também é outra coisa extremamente absurda você poder se transformar em qualquer pessoa muito forte você vê que são frutas de infiltração e o que elas podem fazer? então para mim é a tripulação mais perigosa no momento de todo One Piece a mais forte? não eu ainda acho que a dos Shanks é a mais forte mas a mais perigosa sem dúvida é a deles e quem sabe algum herói de alto escalão pode acabar caindo por conta desses poderes de infiltração que eles possuem ao lado do Instagram feito pelo Junior Oliveira ele perguntou aqui já que estamos vendo os feitos de Odem será que ele pode entrar em batalha contra Kaido enquanto estiver no mar e por isso o Kaido ficou com raiva de Odem e avançou em direção ao ano para se vingar? eu não acredito muito nesta linha de vingança Kaido teve sete derrotas em sua vida então ele poderia se vingar destas outras pessoas e o Kaido ele não parece alguém que tem esse tipo de rixa por vaidade porque foi derrotado porque sofreu um ferimento ele tem planos maiores ele quer se tornar rei dos piratas ele tem um rol de poliglife então ele tomar o ano foi uma jogada tática dele talvez já com informações que vieram do próprio Orochi Leo Excalibur perguntou como seria o despertar do Lau certamente o despertar do Lau é a cirurgia perene lembre-se que o despertar ele amplifica as coisas e o ponto final o ápice da fruta do Lau seria realizar a cirurgia perene amplificaria poderes como Rune ou Shambles ele poderia fazer mais coisas com isso talvez ele poderia sim ampliar alcances e tudo mais mas certamente amplificar todos os poderes de uma fruta que é baseada em operações seria realizar a cirurgia perene então eu acho que esse é o grande despertar da fruta do Lau Vinícius Alvarenga Flores qual o grande poder do tesouro sagrado de Mary Juaz difícil hein difícil temos apenas uma câmara congelada com um belíssimo chapéu de palha gigante aparecendo o que poderia ser o tesouro segundo falas do Flamingo é um poder que apodrece rapidamente com o fruto de Lau ele conseguiria fazer uso desse poder o que poderia ser então talvez tem um corpo ali uma câmara congelada para manter um corpo vivo quem sabe seja uma arma ancestral quem sabe seja a própria Uranus poderia ser talvez o corpo de Joy Boy e com a fruta de Lau fariam uso desse corpo teria um controle porque você pode trocar as consciências você pode entrar nesse corpo e ter total controle desse poder pode ser ou quem sabe corpo de Roger o que aconteceu com o corpo de Roger pode ser que eles mantenham o corpo ali congelado o imenso poder do rei dos piratas poderia ser utilizado por alguém é isso teorizem quem sabe depois eu faço uma teoria sobre isso também é isso eu espero que vocês tenham gostado ficou gigante esse vídeo então se você quiser mandar perguntas mande pela comunidade do canal entre no canal clique na aba comunidade ou clique no link aqui embaixo ou me mande lá pelo Instagram se eu não respondi a tua pergunta não fique triste galera são mais de mil perguntas que foram enviadas eu queria poder responder todas queria mesmo juro pra vocês mas não tem tanto tempo assim vocês podem ver foram um pouco mais de sei lá algumas perguntas e tudo isso tá mas não desistam mandem suas perguntas eu leio todas 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 e em algum momento eu vou estar respondendo elas aqui no canal galera se você quiser ajudar mesmo o canal deixa o like e compartilha esse vídeo aqui para as pessoas engrandecerem seu grande conteúdo sobre o One Piece e outras séries é isso muito obrigado por assistirem fiquem ligados até os próximos vídeos fui tchau 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 tchau